Oi gente, eu vou começar a gravar um vídeo agora pra vocês, tipo vlog, tá gente? Mas é de arrumação da minha pitiadeira, porque tá toda abarruçada e eu vou começar a arrumar, tá? Desejar a todos novamente um feliz 2017, cheio de bênçãos, de alegrias e de coisas boas, né? Na vida de todo mundo. Eu vou colocar aqui, gente, olha, nessa tapaué aqui, os meus batons, as minhas maquiagens que eu vou lavar, porque eu sou dessas, eu não gosto de limpar, eu gosto de lavar. Então, vou mostrar pra vocês onde elas estão, como elas estão. Eu vou também arrumar as gavetas da penteadeira, que estão muito bagunçadinhas. Já tem um tempo que eu não arrumo aqui o cantinho, então eu fiz uma reforma no quarto, taquei um monte de coisa aqui no cantinho, tá uma baguncinha e eu vou começar a arrumar. E à medida do possível eu vou mostrando pra vocês como vai ser a arrumação aqui, algumas coisas eu já mudei. Até coloquei papel de parede aqui. E é isso, gente. Espero que vocês fiquem aqui comigo e vamos lá. Olha, gente, eu tenho quatro... Tenho esse grande que fica aqui em cima, ó, em cima dessa trinzinha aqui. Aí tenho esse aqui, que cabe bastante batom, são doze. Tenho esse aqui que eu comprei na Avon, que é até a cor dele é diferente. E tem esse daqui que foi o meu primeiro que eu comprei, que cabem oito batons, tá? E aqui também cabem doze e aqui cabem seis. Aqui cabem seis e aqui cabem doze. Então eu tenho esses pra distribuir aqui, desse tanto de coisa, que agora eu vou começar a arrumar e mostrar pra vocês, tá bom? E aí Se inscreva. 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 E... 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 Se inscreva. 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 paletas, tem lenço e meu tripézinho pequeno nesse negocinho aqui de tirar foto ó e eu comprei, deixo aqui aqui embaixo nessa gaveta só tem mesmo o meu mirei com o meu miracu, né a luvinha minha pranchinha e meu secador porque tem muito fio e eu resolvi deixar só isso aí, e aqui gente eu deixei esse jarro de flores que eu acho lindo, os meus espelhos, aqui em cima eu sempre deixo o que eu mais uso né, eu tô amando gente essa base, tá praticamente acabando já, e aí eu deixo as coisas que eu mais uso corretivo, prime é, pra os olhos máscaras esse lip balm aqui do boticário, corretivo, lip balm meus batons aqui dentro tem um monte de coisinha que eu preciso mostrar aqui deixo os meus lip balms que eu amo sempre eu estou usando aqui os meus batons mais batom aqui aqui os pincéis pequenininhos e aqui os maiores tá, tá até precisando lavar e é isso gente aqui dentro olha, dessa coisa desse bichinho que eu acho super lindo eu tenho faz tempo eu tenho um monte de brinquinho do segundo furo, né deixo aqui tem meu roladinho que meu amor me deu eu tenho um tempo já eu quase nem uso parece que eu nem tenho mas eu tenho ó, ele é super lindinho eu já tenho um tempo ganhei de casamento, eu acho e aqui tem algumas coisinhas que eu gosto de deixar olha, tem um perfuminho ali sempre gosto de deixar esse tipo de de coisinhas assim por cima que eu acho charmoso e é isso, gente essa é minha penteadeira toda arrumadinha tá bom? ali embaixo, gente eu ainda não vou mostrar e nem ali embaixo eu ainda não vou mostrar porque eu ainda não arrumei tá? mas é isso ficou assim tá? tudo arrumadinho tudo organizadinho também dei uma geral aqui, gente no cantinho porque tava uma bagunça muito grande e eu arrumei tudo e é isso tô toda bagunçada já tá tarde, gente terminei tarde porque eu eu sou muito chata eu gosto de estar muito bem limpinho e aí terminei agora e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de dar o seu joinha tá bom, gente? se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho em todas as postagens agora o YouTube não está mostrando muitas postagens e os vídeos que a gente tá quando a gente posta então você tem que ativar o sininho pra você receber as notificações dos vídeos que a gente postar tá, gente? e é isso eu espero muito que vocês gostem de acompanhar acompanhar a arrumação eu gosto amo ver esse tipo de vídeo por isso que eu resolvi fazer tá, gente? e é isso um grande beijo pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau